Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo finalmente o primeiro jogo da quarta temporada do duelo dos inscritos, finalmente vamos começar a quarta temporada do duelo dos inscritos, que tanto vocês estavam esperando, só lembrando aquele Ultra Mega Super Power Blast, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei, curte a nossa página no Facebook, vai aí na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para o grupo do WhatsApp para a gente trocar uma ideia, galera, a gente estamos precisando de bastante like, bastante visualizações, compartilhamento e bastante comentário, vamos tentar ajudar o canal aí, porque está complicado mesmo, E vamos iniciar a nossa quarta temporada do duelo dos inscritos, apresentando os times que irão jogar hoje, e hoje eu vou jogar com o time do inscrito, Jonathan, e o nome desse time aqui é Inazuma Legendes, e ele vem com o Endo no gol, Tobitaka, Kirino, Kinako e Kari na defesa, no meio de campo, no meio de campo, ele vem com o Fubuki, Zanaki e Tema, no ataque, Goenji, Afrodi e Tsurugi, e a gente vamos jogar contra o time do inscrito, Helselvip, 1, 2, 3, o nome desse time aqui é Juventus, e ele vem com Yamato no gol, Tsunami, Kirino, Torbo e Kazemaru na defesa, no meio de campo, no meio de campo, ele vem com Hiroto, Sakuma, Tema, Toramaru e Goenji, e mais na frente, isolado no ataque, Zanaki, e esse aqui é o time do inscrito Helselvip, 1, 2, 3, o nome desse time é Juventus, boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão como foi dos jogos da terceira temporada, velho, foi muito bom, e lembrando que eu tenho, lembrando que eu tenho aquelas penalidades, né, galera, que eu só posso, que eu só posso usar as técnicas especiais Mix Trans, Keixin, Keixi Arm de uma vez durante todo o jogo, então eu tenho que me virar com as técnicas de level 1, 2 e 3, até eu achar a melhor hora, eu decidi qual que é a melhor hora de usar essas técnicas aí, pra tentar ganhar o jogo, velho, lembrando que, na defesa, né, eu posso usar a vontade, agora no ataque eu tenho essa limitação, peço perdão novamente pra vocês, galera, eu tô bastante rouco, velho, peguei uma gripe danada, fiquei muito, tô muito rouco, velho, então, minha voz tá complicada aqui, velho, vamos, 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 boa, vamos tocar, vamos fazer a bola rolar, velho, vamos, 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 Fubuki, vamos testar o goleirão lá, Fubuki, vamos testar o Yamato, velho, Lobo Lendário King Fighter Ih, defendeu, e ele defendeu, não tirou nada do TP dele, velho, cê é louco Flavio Toramaru Chute do Tigre Chute dele tá bem longe, eu vou usar a level 1 também, vou usar a minha mão fantasma Gotohando Boa, hein, do Vamos, tema, vamos, tema Level 1, level 2, level 3, boa Feito divino Não vou emendar Gol Defendeu, eu tava na cara, mas diminuir o TP, isso pra mim é ótimo, velho Minha intenção no começo do jogo é tentar diminuir o TP dele, velho Ih, deu ruim Desruptura do desastre Velho, ruptura do desastre, mano Sei não se você ainda vai conseguir defender Grande mão Opa, defendemos, mano, é porque também tá longe, né, velho Boa, ah não, velho Não vai passar pelo Quirino Boa, Quirino Leva uma profunda De Mist Boa, 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 vamos ganhar já, velho Começou a festa do Mixed Trans, velho Boa, boa, vamos tentar diminuir aí, velho Fogo máximo Vamos tentar diminuir o máximo que a gente puder do TP do goleiro, velho Porque o Yamato no gol é uma pedreira, velho O maluco é muito bom no gol, mano King Fighter Boa, conseguimos diminuir mais um pouco Ih, lá vem Pinguim Zipiriai 7 Vou arriscar não, vou usar o level 3 aqui Vou usar a nossa grande mão Vamos, Tsurugi Oh, não Boa, Tsurugi Não vou gastar agora, vou usar o level 2 Level 3, velho Não vou gastar a Kishin dele ainda Devil Buster Lavei ele novamente com o King of Fire Boa, o TP dele tá baixando Isso é ótimo pra mim, velho Isso é ótimo Vamos tentar gastar mais um pouquinho do TP dele aqui, velho Boa Lobo lendário Vamos colocar uma pressão no Yamato, velho Aí depois eu uso as técnicas que eu preciso, velho Shoot or break Defendeu Opa, gastei Gastei o TP dele Agora é a minha chance de tentar marcar gol Com leves técnicas normais Boa, Kinako Nossa, salvou a gente a Kinako, velho Boa, boa Vamos, 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 afrodir Vamos tentar a nossa Aê Uptura celestial Go to break Go to break Boa, velho Shoot or break E é gol E nossa estratégia deu certo, velho Já que eu tô tão limitado assim de técnica, mano Eu tenho que tentar isso, velho E abre o placar Opa, Linazuma Legendas do Jonathan Zero para Juventus do Hellselvip 1, 2, 3 Boa, velho A estratégia deu certinho, mano Nem foi falta, velho Nem foi falta, velho Ai, ai, ai Ai, lá vem o Zanaki, velho Opa, Zanaki Opa, Zanaki Vou tentar usar aqui a minha Aô, velho Ia tentar usar a ruptura do desastre, velho Vamos aqui, vamos tentar aqui de novo Oh, zica Hazenga 1x0, velho O jogo disputadíssimo, mano Um jogo muito tenso, velho Esse meio de campo é bem truncado Bem acirrado, velho Deixa aí no comentário o que vocês estão achando Da partida até agora, velho Esse primeiro jogo da quarta temporada, mano Boa Oh, zica Joveu os dois, velho Porque eu sou ignorante Ai, deu ruim Boa, Endo Ufa, que sorte, mano Boa, boa Vamos tentar aqui gastar mais um pouquinho do tempo do Yamato Jani Nossa, a bola nem saiu, velho Toma Comigo é assim, velho Do boi não Vamos pro bug Lobo lendário Velho, que treta esse jogo, mano Quarta temporada começou como? Daquele jeito, velho King fighter King fighter Claro que ele vai defender Só que o TP dele já baixou de novo É isso que eu gosto, velho Tá impedido, velho Como isso? Vai não, Zanaki Vai não, Zanaki Aqui é a queria no parça Deixa o... Ah Névoa profunda Névoa profunda Vamos, vamos, vamos Tentar aproveitar que ele tá com o tempo embaixo, velho Vamos, vamos Carrega, chute do caramba, velho Começou a apelança do turbo, velho Ele é muito chato, mano Dá pra alguém com o TP chegar nele aí, por favor? Vento divino Velho, vai vir muito forte esse chute, mano Esse chute vai vir muito forte, velho Grande mão Yeah, gol Empata a partida Um para Juventus do Real Selfie P1, 2, 3 Um para Inazuma Legenda Legente do Jonathan, velho 1x1, mano Eita Ô, louco, velho Mano, toca essa bola, velho Eita, lá vem, velho Treto máximo Sopa Ai, velho Vou tomar mais uma Grande mão E gol E não segura o chute do Zanak Dois para Juventus Um para Inazuma Legentes, velho Zanak é muito forte, mano Mas vai ficar assim não Vamos, vamos Vamos pro ataque, mano Vamos Vamos, Shurugi Level 3 Devil Buster Eu vou tentar usar as minhas técnicas mais fortes no segundo tempo Porque eu só tenho direito a três, né, velho Tentar usar meu Mix Trans e minhas Kenshin no segundo tempo King Fire Defendeu Boa, boa Tempo dele baixou pra caramba, velho Zanak Dá no meio do Zanak Vamos, Kinako Vamos, Kinako Vamos, Kinako Vamos usar seu Level 3, velho Vou chutar Yakimuchi Boa Tá longe o chute, mano Mas Chutou o break E é gol E não segura Empata a partida Dois para Inazuma Legentes do Jonathan Dois para Juventus Do Hells Elvip 1, 2, 3 Velho 2x2 E tá pra acabar o primeiro tempo, velho Falta menos de um minuto Para acabar o primeiro tempo Menos de um minuto Dá tempo do Zanak Chutar, velho Será? Com pintura do desastre Desastre o break E é gol E a gente vira a partida No final do primeiro tempo Três para Inazuma Três para Inazuma Legentes do Jonathan Dois para Juventus Do Hells Elvip 1, 2, 3, velho Mano, 3x2 Que jogão legal, velho Mano, essa quarta temporada Já começou como? Daquele jeito, velho Muito bom, mano Tá impedido, né, meu parceiro? E tá pra acabar a partida, velho Vou mandar lá na frente Acabou Acabou o primeiro tempo Três a dois de virado Jogo pegando fogo Jogo difícil Jogo equilibrado Deixa no comentário Que vocês estão achando Dessa partida até agora Bastante like Bastante comentário Bastante Compartilhamento Para ajudar o canal A fortalecer, velho Vamos lá, velho Para que vocês estão torcendo? Deixa aí nos comentários Para qual time Vocês estão torcendo, velho Novamente Peço desculpa para vocês Eu sou muito rouco, velho Furacão de fogo Velho, vou usar level 2 também, mano Acho que o Pino da Justiça É o suficiente Para defender Boa, Eido Ai, velho Escariu Driver Boa Boa Kinako Mal Kinako Ih, lá vem Chute do Tigre Tiger Driver Espera, eu vou usar level 1, acho que é o suficiente, mano, a mão fantasma. Pelo menos assim, espero. Mão fantasma! Não foi, velho! E é gol e pata novamente! Tudo igual! Três para Indazuma Legend, três para Juventus, velho! Que vacilo, mano, como que não foi suficiente, velho? Caramba! Boa, boa, vamos, vamos, vamos! Boa, tema, vento divino! Lá vem o vento divino contra King of Fighters! Defendeu! Baixa a TP, abaixou! Boa! Tem que aproveitar agora, velho, tem que dar mais um ataque, mano! Vai com quem? Tudo... Uh, velho! A chama! Não vai passar pela gente, velho! Boa! Quirino versus Quirino, mano! Meu Quirino se deu melhor, velho! Thank you, buddy! Yeah! Boa! Nevoa profunda! Nevoa profunda! Velho, o jogo tá muito bom, mano! Muito equilibrado, velho! Não! Não! Ah, vai tomar de banho! E lá vem! Meteoro coitante! E lá vem! Meteoro coitante! Boa! Boa! Vamos tentar aqui o Tsurugi! Boa, Tsurugi! Vamos tentar a nossa level 3 aqui, velho! E tentar baixar mais ainda o TP do goleiro! Devil Buster! Devil Buster! Ai, Quirino! A chama! Talvez o nosso chute nem passe, velho! Vai chegar fraco! Chutou o Break! Defendeu! Ai, que zica, velho! Mas vai ficar assim, não! Vai ficar assim, não! Ô, louco! Ih, velho! Pinguins Imperiais 1! Ai, ai, ai! Lá vem Pinguins Imperiais 1 pela frente, velho! Ih, tô sem TP! Só tem level 2, mano! Ih, deu ruim! Punho da Justiça! E é gol! E passa a frente! 4 para Juventus do Hell Selfie P123! 3 para Inazuma Legendas do Jonathan, velho! Ai, eu toquei, velho! Scariu Driver! É, agora tá na hora de eu começar a usar minhas técnicas, né, velho? Primeiro eu vou tentar uma ruptura do Desastre aqui! Vamos lá! Desastre ou Breaker! Mano, o Zanaki é muito da hora, velho! Segura aí, Yamato! Segura não, né, velho! Empata a partida! 4x4! Jogo disputadíssimo! Jogo muito equilibrado! 4 para Inazuma Legendas! 4 para Juventus, velho! Vamos, vamos! Mano! Sorte, level 1! Huracão de fogo! Não vou arriscar assim, velho! Não vou arriscar assim, velho! Uma fantasia não é o suficiente! Não é possível, mano! Boa! Eu fiquei até com medo, mano, mas... Boa, Frodi! Boa, Frodi! Vamos tentar nossa ruptura Celestial! Ruptura Celestial! Ah, velho! Ô, que lindo chato! Na chama! Chuto o Breaker! Vai defender! Sabia! Só que o TP baixou, velho! E agora segura nós! Vou usar pela primeira vez a minha técnica! Mixed Trance! Eu só posso usar uma vez! Super Zanaki! Tô segurando meu poder, velho! Segura! Gretomaxo Neure! Super! Grande máximo eu! Toma! Sim! Compare na Zuma Legendas do Jonathan! Quatro para Juventus! Do Hellselvip! Um, dois, três! Aos treze do segundo tempo, velho! Agora é a minha vez de usar a minha Keishi, velho! Vou tentar ampliar o placar aqui, mano! Ai, velho! Então vou tentar usar a Keishi do Tema, mano! Raul do Sparker! Vé, no Tema! Out do Tigre! Vé, no Tema, no Tema! Vé, no Tema! Ô louco, vamos o tema, fico em superiais 7, ih, sou ctp velho, deu muito ruim mano, empata a partida, o time guerreiro não desiste, 5 para Juventus, 5 para Ilazuma, legenda o jogo tá completamente empatado aos 16 do segundo tempo velho, e eu vou partir pro ataque pro Tsurugi velho, vou tentar aqui novamente o nosso Devil Buster, King Definer, velho que jogo disputadíssimo mano, essa quarta temporada já começou muito boa velho, deixa aí no comentário se vocês estão gostando velho, velho, você não vai chutar mano, agora é minha vez velho, vai, 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 aí, aí, vento divino, gol do Winda, mesmo que eu não marque, pelo menos eu vou diminuir o TP dele velho, isso pra mim já é bom, e é gol, e não defende, 6 para Ilazuma Legendes, 5 para Juventus aos 18 do segundo tempo velho, que tá doido bicho, que jogo mano, e agora, não, o que que eu fiz velho, vamos fazer aqui rodar velho, que eu vi que o goleiro tá sem TP, eu vou disputar com o tema, oh, ganhei velho a disputa, vai, carinha, vai, carinha, boa, boa nada, não deu tempo, tempestade do tigre, velho, por pouco eu não conseguia chegar com carinha velho, Ih, tô sem TP, não vou nem gastar, velho O TP doendo, velho Vou nem gastar Epa, tá partida Tô falando com o time é guerreiro No desistir 6 para Juventus, 6 para Inazuma Legendes, aos 20 do primeiro tempo Do segundo tempo, velho 20, mano, 20 já Deixa ele gastar aí Você quer disputar comigo, meu parceiro? Você vai ganhar de Mingo Fila da mãe, mano O turbo é muito chato, velho Boa, boa Vamos, Afroji Vamos tentar gastar o TP dele, velho Oh, filha da mãe Não dá uma dessa Ah, velho Ele tá de brinquete Meteoro cortante Opa Mano, defende, defende Grande irmão Vai, Enzo Eu confio em você, velho Boa Agora é minha vez para o ataque, velho Vamos, Kinako Yaquemote Escario Tá longe o chute Mas a minha intenção é baixar o TP dele, velho A partida tá acabando E o jogo tá empatado, velho Gol Não segurou, não segurou, velho Meu Deus do céu Akinako é top, mano Sete para Inazuma Legendas do Jonathan Seis para Juventus do Hellsavip Um, dois, três, velho Aos 23 do primeiro e do segundo tempo, mano Velho de Deus, mano Velho, eu vou tentar usar a minha Keishi Ah, eu vou tentar, né Porque usar que é bonada, né Deep in the jungle Vamos, vamos, Tsurugi Ainda dá, Tsurugi Vamos botar nosso poder Kensei, L'Ocelot A arma dá Segura nós, velho Dead Drop Tentar ampliar aqui o placar, velho Chute o break E é gol E ampliar o placar Oito para Inazuma Legendas do Jonathan Seis para Juventus do Hellsavip Um, dois, três Aos 26 do segundo tempo, velho Opa Opa É sério? Caramba, mano Olha o maluco aí fazendo fila Ih, na cara doendo, velho É, mano Vamos torcer aqui pra Punho da Justiça segurar, velho Defendemos, uuuh Ah, velho, vou disputar que é o Kirino, velho É, o Kirino ganhou, mano Nerva profunda Que é nóis, velho, que é nóis Oito a seis, mano Que jogão, velho, disputado, mano Que jogo, velho Vamos, Goenge, vamos, Goenge Dá tempo, Goenge Oh, meu Deus do céu Caramba, velho Wondertrap Boa, Zanaki Alguém pela madrugada Boa, boa, Frodi Cuptura Celestial Chuto Break E Chuto Break E é Gol Nove Palinazuma Legendas do Jonathan Seis Para Juventus do Hell Self Vip Um, dois, três E tá pra acabar a partida Falta menos de um minuto Pra acabar a partida Eu já dou no meio aqui Porque eu posso, velho Lá vê o Zanaki Escaril Driver Lá vê o Zanaki Com a sua ignorância total Se fala a ignorância A minha ignorância aqui também Escaril Driver Boa Fogo Cruzado Crossfire Vamos de fogo cruzado, velho Chuto Break E é Gol E a gente define o jogo aqui Dez Pare Inazuma Legendas Seis Para Juventus Que foi guerreira E em nenhum momento Desistiu, velho Mesmo com as limitações O time ainda conseguiu Desenvolver bem Esse time aqui, velho E acabou E chegamos ao final da partida Esse foi o primeiro jogo Da quarta temporada Do Duelo Desescrito E temos um vitorioso Primeiro time classificado E o primeiro time classificado É o Inazuma Legendas do escrito Jonathan Parabéns, meu parceiro Seu time jogou bastante, velho Parabéns também Para o time do Hell Selvip O Juventus, né, velho O time dele guerreiro, velho Ficou na frente Umas duas vezes Da gente Deu muito trabalho Mas infelizmente Não deu hoje Muito obrigado Por ter participado também Tamo junto, galera Vou encerrando por aqui Vamos voltar Com as palavras secretas Que eu fazia Na outra temporada E a palavra secreta De hoje, galera Vai ser Zanark A palavra secreta De hoje Vai ser Zanark E aquele super inscrito Foda Que assiste o vídeo Sempre do começo ao fim Vai saber Que tem que colocar O nome Zanark Nos comentários Todo inscrito Que colocar Zanark Lá nos comentários Eu vou saber Que é aquele super inscrito Que assiste os vídeos Do começo ao fim Beleza? E eu vou dar o coraçãozinho Lá Então vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Esse foi o primeiro jogo Dessa quarta temporada Do Duelos inscrito Que já pegou fogo O primeiro jogo É isso aí Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui